Quais são as habilidades de Diego Brando? E qual seu verdadeiro stand? Scary Monsters? Zawardo? Fica ligado no vídeo de hoje para descobrir mais sobre esse incrível personagem. Fala pessoal, eu sou o Lucas e você está no Duo Otaku. Um dos personagens mais icônicos de Jojo com certeza é o Dio, e em Steel Ball Run nos é apresentada sua contraparte, sendo chamada nesse universo de Diego Brando. Vamos hoje analisar o personagem e o seu background. Diego Brando, também conhecido como Dio, tem sua primeira aparição ainda no primeiro capítulo do mangá, como um jockey profissional e um dos favoritos a ganhar a corrida Steel Ball Run, junto do seu cavalo chamado Silver Bullet, que possui uma estrela em sua testa. Ele é um jovem britânico de apenas 20 anos, possui cabelos médios e loiros, olhos claros de cor ciano, e tem sua roupa da mesma coloração que seus olhos, com listras amarelas, assim como seu cabelo. Diego sempre é visto usando esse mesmo traje e com um chapéu da mesma cor com as letras D, I, O na sua frente, representando tanto seu apelido, quanto uma referência a sua contraparte. Sua motivação é parecida com o Dio de Phantom Blood, de ser rico e estar no topo do mundo, mas a infância e vida de ambos foram bem diferentes, com a história do personagem Steel Ball sendo ainda mais sofrida e triste. Seus pais eram muito pobres e não estavam preparados para ter uma criança, então seu pai convenceu sua esposa a se livrar silenciosamente do bebê, o enterrando próximo à margem de um rio. Mas devido a uma forte chuva, a terra se desfez e Diego foi levado pela correnteza. Extremamente arrependida ao ouvir o choro do seu filho, sua mãe se joga no rio para tentar salvá-lo, enquanto seu pai simplesmente abandonou ambos. Após serem arrastados por um bom tempo devido à correnteza, eles são encontrados desacordados pelo empregado de um fazendeiro, que os consegue um local para morar e trabalha nessa mesma fazenda. Após cinco anos, ambos continuam trabalhando no mesmo local, e nesse meio tempo sua mãe muda seus sobrenomes para Brando. Mesmo sendo uma criança, Dio acaba trabalhando como cuidador de cavalos. Em determinado momento, sua mãe impede o rapaz que os salvou de ter relações com ela, e por vingança, ele faz um buraco no copo que eles usavam para obter comida. Por ser uma criança bondosa e ingênua, Dio fala para sua mãe que eles poderiam usar seus sapatos para armazenar o cozido que estava sendo servido. Mas acaba tomando um tapa dela, que o diz que apesar deles serem pobres, jamais devem deixar de lado sua dignidade. E num ato extremamente corajoso e triste, ela pede que o rapaz ponha a comida quente em suas mãos, para que seu filho possa se alimentar e crescer saudável. Um ano depois desse evento, ela acaba contraindo tétano e morre aos 23 anos. Mas em seus últimos momentos, fala para o seu filho que ele deveria montar em cavalos quando maior, já que ele tinha um grande talento por fazer até mesmo os cavalos mais indomáveis o obedecerem desde sempre. Enquanto crescia, Dio foi cultivando um grande rancor e ódio de todos que os menosprezaram, assim jurando vingança, pretendendo subir ao topo da sociedade e humilhar qualquer um que se meta em seu caminho, se tornando um joque a partir disso e sendo considerado um prodígio. Aos 20 anos, ele acaba se casando com uma viúva de 83 anos, apenas para se beneficiar da sua herança. Curiosamente, ela acaba morrendo 6 meses depois do casamento, e vários rumores acabam circulando de que o próprio Dio teria de alguma forma matado sua esposa. Ao ouvir sobre a Steel Ball Run, Dio não hesita em participar, sabendo que seu campeão teria grande prestígio e poder suficiente para influenciar até mesmo a família real inglesa, sendo uma excelente forma de subir na vida. Estão curtindo o vídeo, galera? Se sim, não esquece de se inscrever no canal para acompanhar os lançamentos dos novos vídeos, e assistam até o final para uma curiosidade extra. Durante a corrida, Diego acaba sendo pego pelo stand de Franz Ferdinand, chamado Scary Monsters, e é posteriormente transformado em dinossauro pela sua habilidade, enfrentando Jairo e Johnny pelos comandos do seu mestre que estava atrás das partes do cadáver santo. Após a morte de Ferdinand, Dio obtém o olho esquerdo do cadáver, e por esse motivo acaba mantendo parte do poder do Scary Monsters, especificamente sua habilidade de se transformar em dinossauro. Analisando esse fato, podemos notar uma clara referência ao momento de Phantom Blood, em que Dio usa a máscara de pedra e se transforma em vampiro. Então podemos dizer que o Dio Dinossauro seria uma contraparte do Dio Vampiro. Depois desse incidente, Dio percebe o real motivo por trás da corrida, e se oferece ao presidente Valentine para caçar as partes restantes do cadáver, em troca de tomar posse da ilha de Manhattan. Devido ao seu uso do Scary Monsters, Diego acaba posteriormente desenvolvendo as outras habilidades desse stand, como por exemplo, de transformar outras criaturas vivas em dinossauros, enquanto mantém o controle sobre eles. Além disso, sua transformação em dinossauro pode ser feita parcialmente, e o concede força e velocidade incomparáveis a outros humanos. Além dos sentidos apurados do animal, o tornando um formidável oponente. Por fim, ele possui a habilidade de fossilizar os seres transformados, e até mesmo moldá-los em outras formas, a fim de camuflá-los no ambiente. Mais tarde, Dio acaba se alinhando a Hot Pants e se voltando contra o presidente, mas em uma tentativa de assassiná-lo, acaba sendo morto atropelado por um trem. Próximo ao final da obra, Fanny percebe que será vencido, e como última cartada para deter Johnny, ele resolve trazer o Dio de um mundo paralelo, o explicando tudo sobre as habilidades do jovem Joestar e sobre o cadáver santo. Dio então rouba o tal cadáver sem ser notado, e se dirige ao final da corrida quando é confrontado por Johnny. Nesse momento, Diego acaba mostrando seu verdadeiro stand, o qual ele não havia despertado com seu corpo original desse universo, mas seu outro eu trazido por Valentine já possuía, o icônico Zawardo. Vale notar que podemos ver essa ressurreição, por assim dizer, do personagem e sua volta com o Zawardo, como a possível contraparte da suposta morte do Dio na parte 1, e seu retorno na parte 3 já apresentando o stand. Como ambos os stands da parte 3 e 7 são o mesmo, eles não possuem diferenças nítidas, sendo a única delas uma redução na duração da sua habilidade de parar o tempo, sendo reduzida de 9 para 5 segundos. De resto, ele continua sendo um poderoso stand de curto alcance, com grande força e velocidade, além de usar estratégias parecidas, como arremessar facas em seus inimigos, enquanto para o tempo para diminuir sua reação. Diego sai vitorioso nesse confronto, e termina a corrida em primeiro lugar. Mas ao guardar o cadáver no local especificado pelo presidente, ele acaba sendo morto por Lucy Steele, que carregava os restos do seu corpo desse universo, fazendo-os se aproximarem o suficiente e se explodirem. Encerrando até o momento, a história de Diego Brando, um jovem com um trágico passado, e um objetivo altamente ambicioso, movido por um extremo rancor. Antes de encerrar o vídeo, deixo aqui uma última curiosidade sobre o personagem. Sua morte acontece quase no dia e mês de sua contraparte, com apenas 3 dias de diferença, sendo Diego no dia 19 de janeiro, enquanto Dio falece dia 16 de janeiro. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal!